Olá pessoal, eu sou Eduardo Ferraz, estou aqui fazendo uma série de vídeos sobre como negociar qualquer coisa com qualquer pessoa. E hoje eu vou falar sobre os seis motivadores pelos quais as pessoas negociam. Esse é um assunto um pouco mais complexo, um pouco mais longo, mas vale a pena ser bem explorado. Então vamos lá, todos nós temos seis grandes motivadores. Esses motivadores variam conforme a fase da vida, mas nós, gente normal, também temos os motivadores de forma estrutural, ou seja, um ou dois desses motivadores norteiam a maioria das tomadas de decisão. Dois motivadores são circunstanciais, ou seja, às vezes eles são importantes, às vezes não. E dois motivadores, a gente não dá muita bola, a gente não negocia pensando em atingi-los. Então os seis motivadores são, primeiro, obter lucro ou ganhar dinheiro. Quem tem esse motivador muito forte, dá mais importância aquilo que vai ganhar. Costuma arriscar mais e pensa sempre assim, se eu tiver uma chance de ganhar muito, eu posso errar três coisas e essa que eu ganhei compensa as outras três. Então a pessoa que aceita riscos, aceita desafios, muda de empregos com uma certa frequência, se for para ganhar mais, faz negócios, costuma empreender uma vez, duas, três, quatro com diferentes negócios e é uma pessoa que está sempre buscando ganhar algo. O segundo motivador é exatamente o oposto, é o evitar perdas. Ao contrário do ganhar dinheiro ou obter lucro, o evitar perdas é absolutamente conservador. O medo de perder é muito maior do que a vontade de ganhar. Então essa pessoa sempre vai buscar negócios, situações, contextos seguros, previsíveis. O terceiro motivador de compra é evitar incômodo. São aquelas pessoas que pagam para não se incomodar, que pagam para não ter encheção. Então são aquelas pessoas que não gostam de entrar em fila, que aceitam pagar um wallet no shopping, por exemplo, para não ficar rodando para estacionar. São aquelas pessoas práticas que não costumam perder muito tempo nas negociações. O quarto motivador é sentir prazer. São aquelas pessoas que negociam coisas que elas, quando a gente negocia para sentir prazer, são aquelas situações ou coisas que a gente adora fazer. Eu, por exemplo, adoro pescar. Coisas que eu não tenho a menor paciência, se envolver em um planejamento de pescaria, eu gasto horas, às vezes semanas, porque eu gosto, eu sinto prazer nesse aspecto específico. O quinto motivador é a aprovação social. As pessoas que negociam por essa motivação gostam de ser reconhecidas, gostam de ser aplaudidas, gostam de ser enaltecidas. Não tem nada de errado com nenhum dos motivadores, muito menos com a aprovação social, porque é o que a pessoa busca. O sexto e último motivador é a autorrealização. A gente negocia por autorrealização quando a gente está mais preocupado em ajudar alguém do que em ter um benefício próprio. O autorrealização é aquele nosso lado altruísta. Resumindo, como eu expliquei aqui pra vocês, todos nós temos os seis motivadores. O mais importante é identificar, pra aquela negociação específica, se eu estou negociando pra obter lucro, ou seja, eu quero ganhar. Se eu estou negociando pra evitar perda, ou seja, o mais importante é a segurança, a garantia, a previsibilidade. Se eu estou negociando pra evitar incômodo, ou seja, eu não quero atrapalho, eu não quero improviso, eu não quero fazer coisa que me dê muita função, muito trabalho, eu quero agilizar. O quarto motivador, então, sentir prazer, a gente negocia algo que a gente gosta e tem prazer. O quinto, aprovação social, eu negocio pra parecer, pra ser reconhecido, pra ser aplaudido. E o sexto, por autorrealização. Isso é fundamental, isso é básico, pra que a gente também interprete outro lado, pra identificar qual o motivador. Quando nós falarmos lá na frente sobre a preparação, eu vou voltar sobre esse assunto, porque os motivadores são muito importantes. Ok? Pra essa semana é isso. E o sexto, 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 Legenda Adriana Zanotto